O ex-ministro da Justiça e ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, que foi preso no sábado, deve prestar depoimento à Justiça esta semana. Quem tem os detalhes é a repórter Vanessa Lima. Vanessa, muito bom dia a você. Bom dia, Mariana. Olha, Anderson Torres segue preso aqui no 4º Batalhão da Polícia Militar, que fica a 10 quilômetros da área central de Brasília. Ele está num quarto com banheiro pequeno e até um espaço para tomar sol. Como é delegado da Polícia Federal, o ex-secretário e ex-ministro tem direito a ficar recolhido num quartel ou até mesmo em prisão especial antes de uma eventual condenação. Há a possibilidade dele ser transferido para o Complexo Penitenciário da Papuda, para uma unidade em que ficam detidos policiais militares ou outras pessoas que possam correr risco se ficarem presas com outros presos comuns. A prisão é preventiva, ou seja, sem prazo para terminar. Anderson Torres é suspeito de facilitar a ação dos vândalos no domingo, dia 8 de janeiro, e pode responder por até oito crimes. Edu, Mariana. Obrigado, Vanessa. O detalhe é que o ex-ministro voltou ao Brasil sem o telefone celular.